E fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Manual Tech e hoje eu vou te ensinar como que você pode ocultar o online quando você estiver online no WhatsApp. Porque sim pessoal, agora é oficial, o WhatsApp lançou aí na versão beta do aplicativo e você tá ocultando o online do WhatsApp. Então fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar, é bem simples. Se não chegou pro seu ainda, eu vou te mostrar como que você pode ativar essa função, beleza? Bora! Se tudo me conhece, seja muito bem-vindo, me chamo Herli Oliveira, seja muito bem-vindo ao canal Manual Tech. Se inscreve aqui no canal pra você receber todos os vídeos, beleza? Deixa o like pra incentivar meu trabalho que eu vou estar postando mais vídeos assim pra vocês, beleza? Quando a gente entra aqui no WhatsApp, provavelmente se você não recebeu ainda essa função no seu WhatsApp, você vai encontrar aqui em privacidade desse jeito, você só pode alterar o visto por último, né? Então aqui tem todos, tem meus contatos, meus contatos exceto e ninguém. Então como que você vai estar fazendo se ainda não chegou no seu, essa opção de ocultar o online? Muito simples galera. Vem aqui no Google, você vai digitar WhatsApp APK Mirro. Você entra aqui nesse primeiro link aqui, daí vai ser essa versão que você vai estar baixando galera, WhatsApp Messenger 2.22.20.13 Beta, beleza? Então você clica aqui, você arrasta a tela lá pra baixo e clica aqui nesse botãozinho verde, set, avaliável e download. Aqui você seleciona aqui essa primeira versão aqui, ó. E daí é só vir aqui abaixo e clicar aqui em download do APK, beleza? Então aqui tá dizendo que o arquivo pode ser nocivo. Ele fala isso porque não tá sendo baixado na Play Store. Isso é um aviso padrão que o Android lhe dá quando você não baixa algo da Play Store, beleza? Mas não tem nenhum perigo, beleza galera? Esse site é confiável. Após concluir o download, você toca no download. Se você não souber vir por aqui, você pode vir aqui em seus arquivos, arquivos de instalação que vai estar aqui pra você instalar. E seleciona atualizar. Pronto galera, basta clicar aqui em concluído. Você vai ver que vai estar chegando aí a opção de você ocultar também o online. Então olha só galera, visto por último e online. Quem pode ver meu visto por último? Eu seleciono aqui por exemplo, ninguém. Aqui quem pode ver meu online? Todos ou a mesma coisa que visto por último? Se você não quer que ninguém veja quando você tá online, você obrigatoriamente tem que selecionar aqui ninguém. E aqui também mesmo que visto por último, beleza? Bom, e lembrando que uma vez que você oculta o seu online, você também não vai estar podendo ver o online de ninguém, né galera? Então galera, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você não fizer dessa maneira, vai demorar mais um pouquinho pra estar chegando normalmente essa função no seu WhatsApp, beleza? Então você precisa atualizar pra uma versão mais recente do app. Senão vai estar demorando um pouco pra chegar, beleza? Se tu curtiu, deixa aqui embaixo o like. E também comenta galera, o que você acha que o WhatsApp tá trazendo essa função de você poder ocultar o seu online. Comenta aqui embaixo que é muito bom saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pra você que chegou aqui até o final. Agradeço demais. Não me canso de agradecer. Até o próximo vídeo e tchau!